Desde a CPI do futebol, lá por volta de 2000, 2001, nós identificamos essa relação da CBF com a FIFA no campo da corrupção. Infelizmente, o futebol no Brasil parece que se coloca acima do bem e do mal, acima da legislação vigente. Por isso, nós achamos que a consequência agora seria um novo arcabouço jurídico para a CBF e para as federações. Depois da Copa do Mundo, nós apresentamos aqui um projeto de lei que propõe maior transparência, auditoria externa, fiscalização através do Tribunal de Contas da União, comunicação ao COAF de todas as operações financeiras realizadas pela entidade. E transparência absoluta com a divulgação de todos os atos administrativos através da internet. Eu creio que este momento é oportuno para essa mudança. O que se revela lá fora, porque aqui, infelizmente, as ações penais estão trancadas na Justiça Federal, desde a CPI. Nós esperamos que agora esse fato possa estimular o Congresso a votar uma legislação dessa natureza. E aí